Então, como eu estava falando, o negócio é o seguinte, a gente ainda não acabou, né? A gente tem uma instrução para descobrir se ela está acima, se os nossos valores de intensidade estão acima ou não do cutoff arbitrário, que a gente definiu como mil, o enunciado falava cem, mas a gente viu que fica chato se fosse cem, porque todo mundo passa nessa nota de corte aqui, então a gente definiu como mil. Mas isso aqui está arbitrário, você pode pôr o que você quiser, sei lá, trezentos, sei lá, mil e trezentos, também dá, enfim, é só mudar aqui que a instrução está parametrizada em função desta variável aqui, esse parâmetro. Bom, aí a gente também perguntou se ele é n vezes maior em x do que em y, também fizemos a mesma estratégia, colocamos um parâmetro n aqui, que é n igual a 2 de dobro, se ele é n vezes maior em x do que em y, então também fizemos a pergunta se ele é n vezes maior em y do que x, e agora a gente precisa fazer o final, que é basicamente o seguinte, daqueles que passaram no cutoff, quais venderam mais do que n, no nosso caso 2, em uma condição do que na outra. Bom, agora a gente precisa fazer esse ou esse, se passar nesse ou nesse serve, se passar nesse e, esse ou esse serve. É isso que a gente tem que explicar agora para fazer um programinha que decida isso. Então, igual, para ele aceitar a programinha, para ele aceitar instruções, a gente quer este, este e este. Então, na versão em inglês é and. A gente tem and duas coisas, este igual a um, e ao mesmo tempo, ish, e ao mesmo tempo o que? Este ou esse. Então, a gente vai ter que, essa segunda opção aqui, essa segunda parte, vai entrar numa outra função. Ela vai parar o que ela está fazendo e para, esse igual a um, ou, or, aí vai entrar numa outra função, está vendo? Então, a gente, que também precisa, também recebe duas coisas, ou, ixi, ficou feio aqui, ou, este igual a um, ou este igual a um, certo? Porque ou um ou outro serve, e o resultado dele entra no end, vamos ver. Deu falso, por quê? Este é um, mais esse, ou esse ou esse é um, não. Então, dá falso. Falso com o verdadeiro, dá falso, que é o resultado final. Na verdade, não precisa desse negócio aqui, a gente pode até tirar e dê igual a um. Ele sabe que um e zero é a mesma coisa que verdadeiro e falso, e isso é bastante comum na computação, então a gente pode deixar só assim. Ele já sabe que, quando for zero, ele vai perguntar se ou, para ser ou, os dois, para dar certo no ou, um deles precisa ser, peraí, peraí, um deles precisa ser um, porque se um for, por exemplo, esse for um, está vendo? Eu pus no braço aqui, tá? Eu apaguei a formulinha, fiz na marra só para testar. Se um é um e o outro é zero, o ou dá um, porque entre uma das duas coisas acontecer, se uma só acontecer é suficiente. E se esse deu um e esse deu um, então a verdade é um no end. Então, você tem ou esse ou esse, um deles passou. Esse passou e o resultado disso passou, então passou. Deixa eu voltar aqui, porque foi eu que fiz. Deixa eu apertar voltar aqui, foi eu que fiz no braço. Deu para entender? Desse jeito, a gente tem uma formulinha que no final descobre se este cara aqui obedece todos os critérios ao mesmo tempo. Não é o caso dele. Ou a gente pode até... Ctrl C, vamos... Ctrl, setinha para baixo para ir até o fim, setinha para o lado, Ctrl Shift, ao mesmo tempo tudo segurado, setinha para cima, iluminou. Só que foi muito, então segurando o Shift, mas não segurando o Ctrl, setinha para baixo, Ctrl V, pronto. Agora, ó, esse aqui passou, só para a gente ter uma noção, esse aqui passou, por quê? Tinha um zero e um um, vamos ver esses valores aqui, vamos ver aqui num canto, igual a esse dividido por este. Quanto dá? Dá 0,444, não é o dobro. Então, e o contrário? Este dividido por este, dá 2,27. 2,27 é maior do que 2, então foi mais do que o dobro. Então, ele passou... Ops... Errei. Então, ele passou com o Y vendendo mais do que X, mais do que o dobro. Além disso, a média dele, vamos ver a média também. Y é igual a esse mais esse, dividido por 2? Não, porque se eu fizer isso, ele vai dividir só esse por 2. Eu quero que eu divida os dois por 2. É assim, se não esquecer dos parênteses, ele vai dar errado. Senão, ele vai dividir só um dos caras. Isso aqui é maior do que 1.000? É. Então, ele passou num critério e passou num outro critério. Por isso que deu true aqui. Que deu true é verdadeiro, né, em inglês. Então, deu certo. Esse é um dos casos verdadeiros. O que mais? Tem mais algum? Ah, tem um aqui, passou. Tem mais um. Tem esse aqui. Bom, se deixar true e falso assim, vai ser difícil de saber quantos tem. Então, Ctrl, 7, é para sempre voltar para o começo. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente andou fazendo até agora. A gente pode colocar aqui, se isso aqui passou, se for verdadeiro, então me diz 1. Se não for verdadeiro, me diz 0. Porque aí, falso vira 0, verdadeiro vira 1. Então, aqui dentro, esse aqui era o resultado até agora. Mas aí a gente colocou o resultado dessa função até agora como sendo um argumento de uma outra função. No caso, o if, para daí sim responder 1 e 0, dependendo se foi falso ou verdadeiro. Vou só dar dois cliques aqui, que ele preenche tudo. Então, desse jeito, a gente pode saber. Vamos voltar naquele que eu tinha visto, estava lá no fim, né? Ctrl, 7, é para baixo. Cadê? Aqui, ó. Era aquele que a gente tinha visto. Então, deu 1. Por quê? Desses dois, ou esse ou esse passou? Sim, esse aqui. Esse daqui. Com Y ganhando maior do que o dobro. E, ao mesmo tempo, ele foi com a média maior do que me? Sim, ele passou. Então, no final, ele passou. Ele obedeceu todos os critérios. Agora, Ctrl, 7, é para cima. Agora, a gente pode saber quantos tem. Se a gente simplesmente... A gente pode vir aqui em cima e mandar somar. Então, eu vou mandar somar, porque aí todos os zooms que forem somados... Toda vez que tiver, que eu passou no nosso critério, vai dar 1. E, quando eu somar todos os zooms, vai dar o número total de caras que passaram pelo critério. Então, igual, para ele saber que nós estamos recebendo uma instrução, sum de soma, abre parênteses, vai daqui até aqui, até o fim. Eu fiz com o bom e velho, Ctrl, Shift, tá? Não vou mais falar isso, porque eu acho que já deu para entender, né? Fecha. Muito bem. Tem 11. Só 11? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar este cara aqui. Eu vou colocar este cara aqui, ops. Eu vou pegar esta celulinha aqui. Não, não vou fazer nada disso, não. Vamos deixar ela aí mesmo. Então, tem 11. E se eu mudar o critério? Vamos supor que, em vez de 2, fosse 1.5. Ó, já apareceram 70, tá vendo? Se eu mudar o critério de que, para passar na minha... Vou até deixar em negrito aqui, Ctrl, B para ficar negrito. Se, em vez de eu dobro, eu exigir 50% só maior de vendas, já passou de 11 produtos para 70 produtos. Se eu perguntar, não, eu quero saber se um produto vendeu, sei lá, 10% a mais do que outro. Eu ponho 1.1, já passaram para 547 produtos, já é bem mais. Só que eu posso brincar e deixar 10%, mas exigir que a venda seja, sei lá, 5 mil. 5 mil de intensidade. Aí passa para 97, tá vendo? Agora é só brincar com estes dois parâmetros aqui, que como todas as nossas instruções estão parametrizadas em função dessas duas variáveis, Quando eu ficar mudando, eu já olho o resultado final aqui. E quando tiver 1 aqui, o respectivo cara é o cara do... Quem tiver aqui, é o cara, é o nome do produto que tem que ser selecionado. Desculpa, que tem que ser selecionado? Não. É o nome do produto que passou no teste, não é legal? Então, peraí, vamos voltar. 2 de dobro, para voltar do jeito que estava. Nossa, só 5 produtos. São 2, é o dobro mais vendido, Com uma média de intensidade de vendas maior do que 5 mil. Mas vamos voltar aqui para o mil. Vamos voltar para o cem, que era a pergunta original. Olha só que curioso. Todo mundo passou aqui. Mas se eu deixar duas vezes... Deixa eu passar para mil. Passa para onze, olha só. Se eu deixar em cem, que na verdade essa aqui é a pergunta original, né? Cem e dois. O problema é que esse cara aqui não está pitando nada. Todo mundo passou acima de mil. Aí quem decidiu mesmo a parada foi o número... Quantas vezes a mais a venda de um para o outro que foi, né? Porque tanto é que se eu colocar... Se eu passar de cem a intensidade de vendas para mil, Ele passou de dezesseis produtos para onze. Se eu brincar aqui e colocar, sei lá, cinco vezes. Cinco vezes não tem ninguém. Um produto que vendeu cinco vezes mais... E se eu abaixar aqui para, sei lá, um? É, mesmo assim. Mesmo que seja a intensidade de um, quer dizer, zero. Vamos pôr a intensidade zero. A intensidade zero significa que todo mundo passa mesmo, né? Porque todo mundo aqui é maior do que zero. Tem uma intensidade maior do que zero. Mas eu exigi cinco vezes mais, ninguém passa. Nenhum produto vendeu cinco vezes mais. Não importa qual é a intensidade. Vamos ver, sei lá... Três vezes mais. Pô, só um produto vendeu três vezes mais? Duas vezes mais. Dezesseis produtos. Enfim, acho que deu para entender a moral da história, né? Bom, é isso. Agora basta simplesmente chegar aqui e ordenar por esta coluna aqui que você tem os nomes dos produtos que passarem no teste, seja lá qual for o critério que você impõe aqui. Eu acho que com isso a gente termina. Existem outros jeitos de resolver o mesmo problema, claro. Eu quis fazer um jeito usando algumas coisas mais sofisticadas como isso ou como aquela coisa de colapsar todos os nomes. Não só para vocês aprenderem uns truques sujos, novos e diferentes e tendo essa ideia de uma função dentro da outra função dentro da outra função. Por exemplo, dá para fazer direto aqui. Não precisa criar essa coluna, depois essa, depois essa. Você pode vir aqui, no lugar de D2, colocar... Em vez de ter D2 nessa fórmula, você pode simplesmente vir aqui e digitar tudo que está escrito aqui dentro. E no lugar de E2, você pode vir aqui e escrever tudo que está aqui dentro. Mas aí a coisa vai ficando gigantesca, né? Vai ficar... Você pode fazer numa linha só, uma linha gigantesca, cheia de código que não dá para entender nada, só que aí não precisa dessas colunas aqui. Eu posso até fazer isso. Vamos fazer isso? Não, não vamos fazer isso. Para que fazer um negócio que não dá para entender nada, né? Já está tão difícil. Então tá. Espero que tenha dado para entender, ou pelo menos, se assistir mais algumas vezes, dê para entender e que seja útil para a gente começar a entender como esses algoritmos funcionam e partir para as linguagens de programação de verdade que não sejam de planilhas, tá? Falou.